Fala Brizola! Chegando aqui o Igor Jesus, autor do primeiro gol do Brasil, vamos ouvir. É, com um gol, eu sei que faz muito tempo e não é nenhuma comparação, mas na Copa de 62 o Brasil foi bicampeão aqui com o Amarildo Garrincha, dois atacantes do Botafogo se destacando. Era outra época, mas essa dupla afinada com o Luiz Henrique hoje acabou trazendo a vitória para a seleção, parabéns. Boa noite, muito feliz pelo gol, parabéns também a todo o grupo que se entregou do começo ao fim. Durante a semana nós tínhamos trabalhado muito bem, hoje conseguimos colocar em prática o que nós trabalhamos e feliz pela vitória. Parabéns, Igor. Obrigado. Igor, eu queria perguntar de você o seguinte, que estrela estrear na seleção brasileira com o gol? Hã? Estrear na seleção brasileira com o gol no momento difícil, o Brasil com dificuldade para segurar a bola na frente e na única chance que você teve, você fez o gol. É, boa noite, é um momento de muita felicidade estar podendo contribuir dentro de campo, fazendo o gol, lutando do começo ao fim e parabenizar a equipe também, que também foi o seu melhor em todos os momentos. Mas, é continuar trabalhando aí que temos um jogo importante agora contra o Peru e temos que vencer também quem é muito importante para a gente. Legal, obrigado, Igor. Rodrigo, chegando por aqui, Luiz. Rodrigo, tudo bem? Boa noite. Rodrigo, o tamanho dessa virada, né? Porque você sabe que se o Brasil voltasse do Chile com um resultado negativo, a pressão que vocês já estão sofrendo seria muito maior. Então, qual foi o tamanho dessa virada hoje? Não, muito importante. É sempre muito difícil começar o jogo perdendo no comecinho, né? A gente tomou o gol muito cedo e aí todo o nosso planejamento, assim, meio que dá uma desequilibrada. Mas, foi um momento que a gente se manteve com a mente forte, só pensava na virada, a gente foi trabalhando, construindo o resultado. E, no final, com o gol do Luiz, conseguimos. Agora, é focar já para o próximo jogo. Foi muito bom ver o empenho de todo mundo. Nem todo mundo estava no melhor dia, mas todo mundo estava correndo muito, se dedicando. Então, foi muito bom. Legal. Obrigado, Rodrigo. Tá aí, camisa 10 do Brasil. Rapidinho, vou fazer só o Luiz Henrique, autor do gol da vitória. Luiz, boa noite. O tamanho dessa virada, né? Porque você já pegou um pouco da última data FIFA, que você fez sua estreia e a cobrança no Brasil é muito grande sempre. Não é só por vitória, tem uma questão de desempenho. Você viu isso lá contra o Equador que vocês ganharam. E hoje vocês conseguiram reverter um placar que, com certeza, ia trazer um cenário muito difícil em Brasília. Então, quanto vocês estão, de certa forma, aliviados? A gente sabe do que estamos passando, mas a torcida brasileira pode esperar muito empenho, muito amor pela essa camisa aqui. Sabemos que o jogo de hoje ia ser supermamente difícil, mas a gente conseguiu essa virada aí com o gol da vitória. Estou contente demais, estou feliz demais de estar defendendo essa camisa aqui da seleção brasileira, essa camisa muito pesada. Então, agora temos outro jogo muito difícil lá em Brasília. Vamos dar a nossa vida, vamos lutar, vamos fazer de tudo para sair com a vitória lá também. E é isso aí. E fala do lance do gol, porque eu fiquei com a sensação que na hora que você limpa, acho que nem você percebeu no primeiro momento que estava tão aberto para você chutar e aí você olha e faz o chute e também pontuando pelo fato de ter sido uma vitória com dois gols de jogadores do Botafogo. É ali na hora que eu driblei o jogador, eu vi que tinha dois jogadores deles na minha frente, aí eu fingi que ia chutar, aí dei mais um passinho, aí abriu ali para mim dar essa chapada, contente, contente de fazer esse gol da vitória. Um gol de... dois gols de dois jogadores do Botafogo, então a gente está muito feliz. Eu creio também que a torcida do Botafogo agora está vibrando aí junto com a gente, então é seguir porque temos mais batalha pela frente. Obrigado, Luiz. Parabéns pela vitória. Beleza, Brizola. Vamos trazer a classificação de momento. Foram três pontos importantes, hein? Três pontos importantes no início do jogo. O Brasil estava parando em dez pontos. E você está vendo agora a classificação de momento. A Argentina tem 19, Colômbia 16, Uruguai 15, o Brasil vai a 13, se vencer o Peru vai a 16. Então melhora bastante a situação da seleção brasileira. Depois Equador com 12, Bolívia com 12, Venezuela 11, Paraguai 10, o Chile fica com 5 e o Peru com 3. Classificação de momento para você aí. Obrigado, Luiz.